Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Tomou posse hoje o novo ministro da Saúde, Nelson Tait, disse que quer buscar mais informações e reforçar a integração com outros ministérios na luta contra o coronavírus. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho de Nelson Tait vai ser importante para salvar vidas e reduzir o desemprego. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios revés. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje pelas redes sociais que o Brasil ultrapassou a marca de 2,5 milhões de empregos preservados pela MP 936, que busca a manutenção dos empregos. De acordo com o presidente, todos esses trabalhadores vão receber, a partir de maio, o benefício emergencial para garantir a renda no caso de redução de jornada ou suspensão do contrato. Nós vamos falar agora de um aplicativo do Ministério da Justiça que ganhou novas funcionalidades e agora permite maior participação das pessoas nas ações de segurança pública. O módulo de participação cidadã foi atualizado pelo Ministério da Justiça e ganhou nova versão. O que esse módulo faz? Ele vai possibilitar ao cidadão fazer denúncias, reclamações, não só as polícias, mas também a prefeitura, como por exemplo, buraco, falta de iluminação, poda de árvores. Por quê? Porque é comprovado que esses fatores impactam também na segurança pública. Outra novidade do aplicativo é que a sessão de desaparecidos possibilita agora inserir fotos e informações da pessoa desaparecida. O acesso ao Sinesp Cidadão é por meio de login único do governo federal, o gov.br. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!